Lembre-se sempre, igreja, as palavras de Deus são verdadeiras. Creio que a atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus fará com que ela aconteça. Mas lembre-se, aqui tem sido o meu padrão na vida. Tenho procurado fazer isso. A primeira coisa, quero descobrir se é a vontade de Deus ou não. Isso, então, eu sei que é a vontade de Deus. A próxima coisa é meu objetivo para com isto e meu motivo em fazê-lo. Então, se é a vontade de Deus e meu objetivo está certo e meu motivo está certo, tenho fé que isso será feito. Porque, primeiro, é a vontade de Deus e meu objetivo é glorificá-lo e meu motivo é dar-lhe toda a glória. Então, não há motivos egoístas sobre isso. Se você tiver um motivo egoístas, não vai funcionar. Porque, primeiro, é a vontade de Deus e eu tenho... e meu objetivo é glorificá-lo e meu motivo é dar-lhe toda a glória. Está vendo? Então, não há motivos egoístas nisso. Se você tem um motivo egoísta, não vai funcionar. Se seu objetivo é ganhar dinheiro para si ou algo assim, ora, você nunca terá sucesso. E, então, tenta fazer algo fora da vontade do Senhor. Então, não funcionará para começar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.